Trouxe com chás, com madeira, ralador, colher de pau Barril de rime, pereira, pra currir a música Me convidou pra uma vinga, me não fez um condom Fiscou quando eu sou de cinco tiros da seringa Que homem que não bebe, me nega muito, eu tô a cabaca em mim de giguinha Se veste de filó, afrouxa o fio, come o feijão, janeira, espinha E come o pepão dó, e vai ficar menor Assupando uma chaneira, batendo uma bacinha Jesus, ave marinha, era uma sinfonia Secadores de heladeira, entrando no compasso Na sua varieira, ferro é um bom pedaço E tudo era coisa musical Fumim, banano, oi, tudo gritando E tudo era coisa musical Fumim, banano, oi, tudo gritando Mais um chopeiro de arroz E o ator de feijão Botaram numa mão, cantou a fruta que já viu Toca a mesa, se não, gera teu coração Assupando uma chaleira, abertendo uma bacinha Jesus, ave marinha, era uma sinfonia Secadores de heladeira, entrando no compasso Na sua varieira, saindo no meu pedaço E tudo era coisa musical Fumim, banano, oi, tudo gritando E tudo era coisa musical Fumim, banano, oi, tudo gritando